Sejam então bem-vindos ao segundo episódio do 4 Cantos do Mundo, podcast em que entrevistamos jogadores e ex-jogadores portugueses que tenham atuado em pelo menos 4 países no estrangeiro. O objetivo é conhecer não só o lado esportivo, mas também as experiências sociais e culturais dos jogadores nesses mesmos países. Depois de, no primeiro episódio, termos falado com Orlando Sá, ex-jogador português que já terminou a carreira, temos agora o nosso primeiro jogador ainda no ativo, no caso, Ricardo Valente. Ricardo, a dos mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto ter o Ricardo aqui connosco. Olá, boa tarde. O prazer também é meu e é com todo o gosto que irei partilhar contigo e com as pessoas que mais tarde irem nos ver, partilhar algumas histórias e a nossa experiência vivida em outros países, neste caso. Então, para contextualizar aqui um bocadinho, antes de começarmos a nossa conversa, o Ricardo neste momento é atleta do Leixões, da 2ª Liga Portuguesa, mas anteriormente já passou por 4 países, já esteve nos Emirados Árabes Unidos, na Roménia, na Turquia e na Grécia, e sem mais demoras, Ricardo, começo por perguntar. Se recuássemos aqui no tempo e disséssemos ao miúdo de 20 anos, que em 2010 estava nos Moris, passado 12 ou 13 anos ia ter uma carreira no qual já tinha passado por estes países que eu acabei de enumerar, e esse miúdo acreditava, digamos assim? É, isso é muito interessante, começares logo por aí, porque obviamente há jogadores que constroem uma carreira e acabam uma formação e têm logo uma oportunidade, logo numa 2ª Liga ou numa 1ª Liga. E eu não, eu costumo dizer que vim de bombais. Claro que há outros, há muitos mais casos iguais, parecidos com o meu, mas eu também naquela altura tive que começar por baixo e é engraçado que eu podia me imaginar a chegar a algum patamar do futebol português, mas obviamente era impossível imaginar que ia passar por estas experiências todas e quanto mais por estes países todos. Penso que não, que não me imaginaria. Pronto, e agora olhando em concreto para estas experiências no estrangeiro, a minha primeira pergunta vai no sentido de questionar porquê esperar até aos 28 anos, porque a primeira experiência do Ricardo no estrangeiro foi em 2019, na altura no Wata Club dos Emirados Árabes Unidos, porquê esperar até aos 28 anos para ter esta primeira experiência no estrangeiro? Foi uma questão de nunca ter tido propostas do estrangeiro antes ou decidiu mesmo continuar em Portugal até essa idade? Não, foi mesmo, é engraçado também essa questão porque eu sempre tive na cabeça, pronto, quando cheguei à 1ª Liga, quando comecei a ter algum nome no futebol português, eu comentava com alguns amigos ou até família, costumava dizer que quando fosse para o estrangeiro queria ir num bom projeto, não queria emigrar sem ter a certeza, queria um bom projeto, estabilidade e tudo mais, não queria ir um bocadinho à procura. Gostava de ir para um projeto já sólido, uma coisa certa, que fosse boa também para a minha família e acabou por acontecer, talvez o contrário, por isso é que é engraçado. Mas pronto, o futebol também tem destas coisas, mas não, eu tive propostas, já tinha tido obviamente oportunidades antes para sair do país, mas penso que quando decidi que foi depois terminar a minha 2ª época no marítimo, pronto, a minha 2ª época já foi uma 2ª época mais atribulada, a minha 2ª época aí no marítimo, então eu decidi que era a altura certa de emigrar e procurar outras experiências e outras oportunidades. Sim, porque eu acho que é sempre uma gestão interessante que os jogadores tentam fazer naquilo que é as suas carreiras, a vertente esportiva, cultural e a vertente financeira. O Ricardo construiu uma carreira bastante interessante na 1ª Liga, já referiu o marítimo, passou também por clubes como o Passo de Ferreira, o Vitória de Sport Club, mas encara com naturalidade, já vamos ao aspecto mais cultural também desta experiência nos Emiratos, mas acredito eu que a vertente financeira também tenha tido um peso importante na sua escolha, encara como natural esta decisão que os jogadores tomam, ou seja, construir uma carreira ali a nível médio-bão em Portugal, chegar a essa idade e procurar realmente uma fonte de sustento um bocadinho maior do que aquilo que tinham conseguido até o momento. Eu lembro, por exemplo, o Fábio Martins deu uma entrevista aqui há uns meses a dizer que o que ganhava lá, e eu tenho aqui apontado, deixa-me ver, o que ganhava lá em 9 meses era o que ganharia em 9 ou 10 anos aqui, neste caso na Arábia, mas há também essa... perceber que chega um momento em que realmente é melhor apostar por outra via? Sim, é mesmo isso que tu disseste. Penso que há casos e casos. Há pessoas que pensam que podiam fazer mais num futebol português antes de tomar essa decisão, mas há outros casos, e falando particularmente no meu, eu já tinha tido sucesso em alguns clubes da Primeira Liga em Portugal, como no Vitória e mesmo no Marítimo, tinha feito tanto num clube como no outro, já me tinha afirmado e tinha feito boas épocas, e penso que era a altura certa, obviamente que era a altura certa de eu tirar partido do que já tinha feito, tirar os dividendos disso, e porque o próximo patamar, para sermos sinceros aqui, era ou um grande, um clube grande, não é que eu já tinha representado a Vitória, que também é um clube grande, mas digo monetariamente, obviamente, passar por esse patamar, ou então, eu pensei, ora bem, voltar a repetir o que já fiz, já me afirmei, já tinha feito boas épocas no Vitória, já tinha feito boas épocas no Marítimo, e eu penso que está na altura de tirar um pouco de... de colher um bocadinho daquilo que eu já fiz, e tentar... e tentar financeiramente, obviamente, tirar dividendos disso, até para a minha família, e até porque já tinha sido pai nessa altura na Ilha da Madeira, e é então que começámos a olhar para a carreira e para a vida de outra forma, começámos a amadurecer, obrigatoriamente mais cedo, e começámos a pensar mais no futuro, e penso que esse conjunto de fatores nos leva a, por vezes, encaminhar e aceitar esse tipo de projetos, mas no meu caso, acho que acaba por ter sido normal, e pronto, fez parte do processo, eu também já estava com... nessa altura já estava com mais bichinho do estrangeiro, que não tinha tido antes, e pronto, e na altura depois concretizou-se, mas acaba por, em muitas das situações, obviamente, que acaba por ser compreensível, porque, monetariamente, acaba por ser... ser muito aliciante, obviamente. Ricardo, e pergunto, como é que surgiu esta oportunidade dos Emirados Árabes Unidos, e pergunto também, se sentiu um choque cultural muito grande quando chegou lá? Sim, a oportunidade surgiu... eu, na altura, terminei o contrato com o Marítimo, como disse, a minha segunda época já foi uma segunda época ali mais atribulada, eu já tinha tido mais... antes já tinha tido propostas para projetos muito interessantes e para ligas muito interessantes, e na altura, pronto, o presidente do Marítimo não achou que era a altura certa para eu sair, e depois, pronto, terminei o contrato com o Marítimo, e recordo-me já estar a analisar uma proposta de um clube cá em Portugal, um bom clube, e que me apareceu essa oportunidade, um treinador português, que também ia ter a sua primeira experiência lá nos Emirados, ia acompanhar uma equipa técnica, e perguntou-me se eu estava interessado em acompanhá-los, e pronto, e surgiu, e foi através de um treinador português que eu aceitei, que tive essa oportunidade. E pegando um bocadinho até nessa resposta, pergunto, quão importante foi o facto de ter não só colegas brasileiros e espanhóis no plantel, mas também a presença do Mr. Tiago Teixeira, penso que é o treinador que estava a falar, neste contexto, num contexto totalmente diferente, quão importante foi isso? Ah, foi importante, logo a começar pelo primeiro dia que cheguei lá a IATA, e pronto, e parei-me com a diferença cultural e aquele choque, não é? De quem já vai sair do país a primeira vez para jogar num contexto totalmente diferente, e pronto, e o chegar lá e já estar lá, penso que já estava lá o Mr. Tiago Teixeira e estava lá o Clayton, que também já tinha passado no Belenenses, eles já estavam lá e ajudaram-me aí nos primeiros tempos, e depois também ao longo da época, isso obviamente também foi importante. Ricardo, e como é que era o seu dia-a-dia nos Emiratos? É uma realidade totalmente diferente do futebol português, como é que era o seu dia-a-dia? É totalmente, tudo é diferente, é uma adaptação que não é fácil. Eu inicialmente, eu fiquei os primeiros tempos em IATA, IATA, para as pessoas terem noção, fica uma hora, sensivelmente, do Dubai, uma hora e um quarto, são 100 quilómetros, e eu fiquei inicialmente em IATA, mas, e estava-me tudo a correr bem. Depois, ficou um pouco mais difícil, porque a família viajou para ir lá ter comigo, e eu tive a decisão de ficar a viver no Dubai, até porque a minha mulher, na altura, estava grávida, e eu, pronto, decidimos em conjunto ficar a viver no Dubai, porque IATA, praticamente, não existia nada lá. Era o clube, e pouco mais havia lá a fazer. Era muito desviado daquilo, praticamente, aquilo era na fronteira com o OMA, e então, para terem uma noção, que aquilo não era fácil ficar lá a viver. Então, eu tive a decisão de ficar a viver no Dubai, tinha um colega meu, o Cristiano López, um espanhol, também iria ficar a viver no Dubai, e pronto, e depois decidimos, iríamos fazer as viagens juntos. E até por isso, aí também não era fácil. Ter todos os dias viajar uma hora e meia, uma hora e um quarto para lá, outra para cá, tornava mais difícil, mas eu, na altura, preferi fazer esse esforço, e a minha família estar no Dubai, se precisasse alguma coisa, era tudo mais fácil, obviamente. Mas sim, foi depois, em termos de futebol, os treinos, por exemplo, são ao final do dia, já quando já está de noite. Depois temos que esperar que todos os colegas cheguem para o treino. Lá neles não são tão rigorosos como nós, obviamente, não são tão profissionais como nós, mas nós temos que ter a flexibilidade de compreender isso e ter que esperar. Mas pronto, as principais diferenças são esse, e o choque. E também a umidade, quando cheguei lá. Foi uma das coisas que tem-se mais dificuldade em adaptar ao início, é a umidade com que se treina e joga. Ricardo, lá está. Eu, antes de estar a falar consigo, não sabia que tinha vivido, mesmo no Dubai. Como é que era viver do meio daquele luxo todo? Qual é a sensação? Como é isso? Era engraçado, porque eu vivia no meio do... Eu vivia, pronto, na altura, consegui casa. Também não foi fácil de andar a ver com a família. Lá, pronto, é um processo, assim, um bocadinho chato. E pronto, e... Mas eu fiquei a viver ao lado do Burja Califa, por exemplo, que é um dos prédios mais altos do mundo. Acho que penso que é o mais alto do mundo. E aquilo era muito engraçado, porque eu vivia ao lado dos prédios mais altos do mundo e do luxo todo, e depois eu ia treinar para a Yata, que era no meio do deserto. Então, eu no mesmo dia estava em duas realidades totalmente diferentes, opostas. Era muito engraçado. E a própria mentalidade dos Emiratis no Dubai é de uma forma, e em Yata era outro, totalmente fechado em Yata, e os costumes muito mais enraizados, muito mais fechados. Mas era engraçado, pronto. Mas foi uma experiência... Foi uma experiência engraçada, olhando agora para trás para mim e para a minha família. E foi isso. Mas era viver no Dubai, e treinar, e depois o pouco tempo que tínhamos e algumas folgas, estava a aproveitar, obviamente, naquela cidade enorme. Exatamente, exatamente. Ricardo, e agora pergunto, como é que descreve o nível médio do futebol em si nos Emiratos? E pergunto também se tem alguma história mais curiosa desses tempos em que esteve no Ataclub? É assim, às vezes torna-se difícil nestes campeonatos uma pessoa conseguir... conseguir... Como é que eu ia dizer? Comparar realidades. Comparar bem o nível da liga. Eu acho que é o conjunto do projeto, das situações, das pessoas que se têm à volta, que faz com que tu adaptes-te melhor ou não. Mas penso que o que torna difícil aos jogadores estrangeiros é isso. É se se adapta bem, se a família está bem, se... Estas coisas muito extra-futebol que vão influenciar imenso dentro de campo. Porque lá a regra são quatro estrangeiros por equipa. Depois têm mais dois que podem... Dois sub-20. Entretanto, quando eu vi-me embora essa regra... Eles acrescentaram essa regra que são dois sub-20 que também podem ter por equipa. Mas no fundo são quatro estrangeiros. Eu costumava dizer que aquilo era os quatro estrangeiros de uma equipa contra os outros quatro estrangeiros da outra. É só para teres um bocadinho de noção. Mas é isso que eu digo. O futebol em si, o nível do jogador emirante é um pouco baixo. Só que o que faz... O que torna difícil a liga é o conjunto de situações com o que... Isto tudo que eu te estava a explicar é só ter o poder de ter os quatro estrangeiros ou eles não serem tão profissionais. Isto tudo. A adaptação nossa própria ao clima. Isto tudo é que torna, obviamente, a liga. E até a própria maneira deles jogar pode-se tornar mais fácil como se pode tornar mais difícil. É muito individual, um contra um. Que se tiveres uma boa estratégia pode ficar tudo de tornar-se mais fácil. Como também se não tiveres pode-se tornar muito mais difícil. Sim. E em relação a esta parte mais... Não digo lúdica, mas há sim alguma história que recordes de forma mais especial, algo mais caricato, algo mais insólito? É sim. Eu tenho muitas histórias nos Ex-Mirados, obviamente. Apesar de ter sido só ter estado lá seis meses, mas foi uma experiência muito intensa mesmo. Agora aqui alguma particular. Mas há pouco tempo eu estava a falar com um colega meu e por acaso partilhei uma história que tinha-me acontecido nos Emirados e agora até me veio à mente e até posso partilhar. Eu já na parte final nos Emirados quando eu... Minha mulher está grávida regressa a Portugal e estava ali a ponderar se eu regressava a Portugal ou não porque as coisas não estavam... Começaram a correr muito bem mas na parte final já não estavam a correr tão bem porque há até um clube que luta para não crescer nessa liga dos Emirados e então tínhamos imensas dificuldades mas na parte final quando eu e o clube decidimos então terminar e chegar a um acordo pronto tem sempre aquela uma ou duas semanas para chegar ali a um acordo para nenhuma das partes sair a perder muito nem eu nem o clube pronto e então há sempre aquela fase de negociação para chegar a um acordo e enquanto estava nessa semana tinha o Tose que já tinha jogado comigo também no Vitória jogava numa equipa no Al Nasser mesmo no Dubai ele vivia no Dubai e eu comentei com ele a dizer que pronto em qualquer momento poderia sair de regressar a Portugal ou ir para outra experiência e falei com ele que se almoçávamos ou lançávamos um dia destes então tenho lá um dia que ele me envia uma mensagem ou me liga e ele Ricardo olha vou almoçar com o ou vou aqui vou tomar café com o Álvaro Negredo que também um grande jogador já passou em muitos clubes europeus obviamente ele disse olha vou tomar aqui um café venha aí ter estamos aí um pouco e colocamos a conversa em dia pronto e assim foi e ele desloca ele estava num dos melhores hotéis no Dubai ele estava de folga e pronto eu fui lá ter com ele e eu quando eu demorei um bocadinho mais ele já estava lá um tempo no hotel eu quando cheguei cheguei lá ao hotel a meia da tarde sensivelmente umas quatro horas eu cheguei pronto e eles estavam sentados lá numa mesa no hotel e eu cheguei eu ainda não tinha almoçado eram três ou quatro horas eu ainda não tinha almoçado porque estava a tratar das coisas malas essas coisas e então aliei quando eu cheguei lá pronto pedi o menu almocei e recordo-me pronto estivemos na conversa até ao final do dia até às oito horas ou nove horas ficámos lá e eu reparei que entretanto enquanto eles estavam lá eles pediram uma ou duas bebidas não sei bem sei que pronto não se pediu muita coisa tirando o meu almoço eles pediram qualquer coisa para beber uns sumos o Tão Zé vai se rir muito quando eu vi esta história porque eu penso que depois desse dia nunca comentámos mais um com o outro brincámos só uma vez ou duas mas depois não falámos mais sobre isso e o engraçado é que quando vamos para sair o Tão Zé não sabia onde tinha colocado os fones ou penso assim qualquer coisa então ele foi lá procurar eu vou para pagar o negro e o negro e quando vamos para pagar eu digo pronto deixa estar que eu assumo esta continha como eu só tinha visto eles a ver um sumo ao outro eu quis assumir então eu tinha almoçado não havia problema nenhum a pagar ali dois sumos o mais engraçado disto tudo é que obviamente eu a querer dar uma de simpática e de bom amigo e quando eu vejo a conta para o meu espante inacreditável a conta eu até disse olha o rapaz olha eu acho que acho que tinha nascimento na mesa não era esta mas não ele tinha mesmo trazido a conta certa e eu é que não sabia que antes de eu chegar o Tão Zé e o negro tinham ficado a beber e a comer e lembro-me estás a imaginar no Dubai e eu a pagar uma conta de que eles estavam a beber e a comer desde manhã ou logo foi até a cada hora e eu ali ainda tive para voltar atrás e dizer da igreja tens que assumir tudo e eu não mas pronto fui até o fim na minha e paguei e recordo-me que estava a sair e o Tão Zé vinha correr e eu digo Ricardo e eu não deixa estar que eu já paguei e ele tu és tolo nós estivemos a comer e a beber até agora e eu ficas-me a beber uma Tão Zé pagas a próxima mas depois até nem tivemos a oportunidade para estar mais juntos porque eu penso que dois dias depois regressei a Portugal mas foi uma história engraçada que eu nem me queria gritar pois eu fui rapidamente a fazer a conversão da moeda para o euro mas foi uma conta enorme que paguei e eu disse assim olha está aí a minha prenda antes de ir antes de regressar a Portugal não vou dizer quanto que é para as pessoas nos assistirem mas foi mesmo muito foi logo para aí duas semanas de salário lá do Ata foi uma coisa incrível mesmo foi uma conta mesmo muito alta imagino 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 o Tão Zé quando vir se vir se vir aqui a entrevista ele sabe que está-me a ver no jantar mas tem que ser lá no Dubai fica combinado exatamente e eu junto-me à comitiva também e vou almoçar também fica combinado não tem todas as histórias pronto esta que me recordei obviamente lá tem as histórias mais de com os locais pronto mas eu recordo-me dessa história por ser lá no Dubai e obviamente as coisas o nível de vida é muito maior e pronto foi uma história engraçada porque eu não estava mesmo a contar e eu até disse até comentei penso que foi com o meu irmão na altura disse olha paguei as taxas antes de sair do Dubai já deixei as taxas que eu tinha para deixar é mesmo é mesmo imagino Ricardo e regressa depois a Portugal meia época no Tondela ou seja na segunda metade de 2019 2020 pergunto quando volta já vem com a ideia de emigrar novamente ou depois é uma coisa que surge naturalmente como é que como é que definiu a sua carreira nesse momento pronto nesse momento como as pessoas sabem o mercado de janeiro é um mercado diferente do mercado de varão e pronto é só são equipas que precisam de que precisam de determinado o jogador de determinada característica para encaixar em perfis então o mercado de janeiro é sempre como costumamos dizer um pau e dois bicos é sempre assim e pronto eu regressei a Portugal fiquei sereno porque sabia que eu já me tinham abordado algumas equipas para saber como é que estava a minha situação e pronto a minha ideia inicialmente não era obviamente ficar só seis meses senão um contrato um contrato tão pequeno recebi uma proposta com um contrato bem de mais longa duração pronto uma das equipas das ilhas aqui em Portugal mas pronto como a minha mulher na altura estava grávida o Tondela fez-me esse convite para aceitar na altura os seis meses e pronto foi-se ir assim um bocadinho à pressa se fosse hoje obviamente não tinha assinado um contrato tão curto porque é sempre complicado já fui no final de janeiro que cheguei adaptar e não adaptar depois também já estava lá já estava há uma semana ou duas parado lá nos Emirados foi chegar e depois também se meteu o Covid foi assim uns seis meses um bocadinho atribulados e se fosse hoje obviamente não assinava um contrato tão curto mas foi na altura mas a minha ideia não para ser sincero quando aceitei obviamente era isso era vir fazer uns bons seis meses de um bom nível para depois aceitar outro projeto num estrangeiro que fosse mais estável e que não fosse tanto que a realidade não fosse uns Emirados que fosse outro estrangeiro mas que não fosse assim uma experiência tão diferente para Portugal podia ser na Europa ou percebes foi um bocadinho isso quando vinha seis meses mas pronto foi uns seis meses assim um bocadinho complicados já cheguei tarde depois foi a paragem do Covid quando voltámos foi tudo também muito rápido e não deu para tirar muito proveito ajudei no cupo do Tondela e permanecemos na primeira liga que era o grande objetivo mas a nível individual não deu para eu me afirmar como tinha me afirmado noutros ou melhor não tive tempo para deixar a minha marca como tinha deixado noutros noutros clubes portugueses Ricardo pegando em algo que referiu aí nessa última resposta quão difícil foi tomar a decisão de sair de Portugal numa altura em que a pandemia estava tão ativa entre aspas eu penso que o Ricardo segue para a Roménia para o gás metano em outubro ainda havia bastantes casos quão difícil foi tomar essa decisão foi realmente muito difícil tanto é que eu termino o contrato com o Tondela e fico pronto é ali uma fase que eu tiro um tempo para pensar porque já tinha ido aos Emirados depois tinha regressado aqui ao Tondela seis meses tinha terminado o contrato e precisava e queria ir para um projeto sólido mas às vezes as coisas não são como nós idealizamos como já já te falei antes e pronto fui recusando algumas propostas cá em Portugal e no estrangeiro e pronto e foi a minha assim a minha primeira experiência de recusar alguns convites e depois ficar tudo em cima do tempo pronto o campeonato nesse ano já tinha terminado mais tarde também com o Tondela portanto as coisas também foram tudo terminou mais tarde tudo foi tudo foi adiado e lembro de recusar e depois pronto e depois depois penso surge uma oportunidade da Romênia e eu obviamente na primeira abordagem recusei logo obviamente não fazia nada dos meus planos ir para para a Romênia e só depois o tempo foi passando entretanto o Mr. Jorge Costa foi quando me ligou quando assumiu essa equipa porque ele estava previsto ele ir mas ainda não tinha uma certeza quando o Mr. Jorge Costa assumiu e ele e também outros jogadores portugueses como o Zé Manel pronto nós ali incentivámos uns aos outros e decidimos aceitar o projeto também já estava penso que já estávamos no início de outubro e também já não havia tempo muito mais tempo para estar tinha que me decidir rápido e decidimos aceitar mas eu recordo-me que aceitei na altura por também ser um treinador português e uma estrutura portuguesa e assim eu sabia que iria ser mais fácil e que íamos ter outro suporte porque se não inicialmente eu recusei e tenho a certeza que se não fosse na altura o Mr. Jorge Costa a assumir essa equipa não teria aceito e não teria ido para a Romênia Ricardo tal como como estávamos a falar o Mr. Jorge Costa foi muito importante na sua mudança para a Romênia mas pergunto havia aqui o reverso da medalha ou seja havia uma pressão extra por saber que tinha um treinador português que de certa forma tinha sido um jogador escolhido pelo treinador sentia essa pressão extra digamos assim? é assim inicialmente não obviamente inicialmente foi mais eu estar empolgado não é por ser uma uma referência o Mr. Jorge Costa e eu inicialmente ajudou-me a tomar a decisão mais rápida e aceitar mais mais facilmente obviamente depois de estar lá e começar a trabalhar e começando a trabalhar juntos obviamente que aí aí sim já se sente um bocadinho um bocadinho a pressão da aposta do Mr. de ter sido um dos escolhidos isso sim e de querer ajudar para fazermos o melhor trabalho possível juntos para toda a gente tanto o Mr. como nós também nos valorizarmos obviamente e era um país que nunca tinha estado e pronto derivado é isso obviamente que ali se os resultados ajudarem logo no início tudo fica mais fácil se não como nós que penso que no primeiro minuto e o primeiro jogo ou o segundo não correu bem obviamente depois a pressão aumentou um bocadinho mas isso também é o que faz parte e nós com a nossa experiência temos que pôr tudo em tudo cá para fora para tentar ajudar ao máximo obviamente essa era a nossa intenção Ricardo nessa temporada se não estou em erro fez 10 golos o Ricardo sempre foi jogada com bastante golo mas superou as suas expectativas foi ao encontro daquilo que estava a contar esperava uma época tão positiva em termos de números obviamente quando nós inicialmente aceitámos um desafio esperámos o melhor pelo menos eu sempre sempre foi assim esperei sempre esperei sempre inicialmente ir e superar sempre o que fiz o que fiz para trás obviamente com a experiência vamos 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 percebendo que que nem sempre é fácil e que vai sempre preciso uma adaptação e que é preciso irmos também com os pés assentos na terra mas posso dizer que agora olhando para trás e derivada de tudo que passamos nessa época as dificuldades que tivemos os ordenados em atras os pagamentos o próprio Mr. Jorge Costa a meio abraçou o projeto regressou cá a Portugal abraçou outro projeto tendo isso tudo em conta superou as minhas expectativas porque pronto porque não foi um ano fácil não é um país fácil para para se viver também é muito frio muita neve mas pronto também tinha lá outros portugueses para nos apoiarmos uns aos outros mas acabou por ser uma época muito bem conseguida para mim individualmente derivada a todos estes fatores acaba de certa forma por responder sempre fui um jogador com muito golo e pronto acaba por ser um bocadinho natural para mim mas acabou por ser uma época apesar de eu ter feito 10 golos foi uma época em que eu a partir de janeiro foi uma época muito constante e fiz grandes exibições e tive um nível bastante interessante para o nível da equipa tive um nível muito muito interessante e acima foi um dos destaques da equipa acabou por ser positivo Ricardo e pegando até no que referiu de salariozinho atrás acaba por ir ao encontro de uma pergunta que eu tinha aqui eu se não estou em guerra o Gás Metano é um clube que nesta época foi extinto pelo menos segundo o nosso amigo Zero Zero que é uma grande fonte aqui em termos de ajuda a preparar o podcast aparentemente o clube não está a competir este ano já se sentia então esses sinais de instabilidade na época em que o Ricardo esteve lá em 2020-21 sim foi uma época com duas parece que foi duas épocas numa porque até janeiro sempre foi foi um clube cumpriram com tudo que nos prometeram e tudo que falavam era um clube apesar de ser numa cidade na Transilvânia da Roménia sendo uma cidade pronto do interior uma cidade pronto que não tínhamos muito muita vida social tínhamos que nos deslocar só para teres uma ideia o shopping mais perto ficava uma hora da cidade onde vivíamos então não era um projeto fácil mas cumpriram com tudo que nos tinham dito até janeiro e a partir de janeiro começou a falhar tudo e mais alguma coisa só promessas e promessas e já na altura apesar de muita gente não acreditar eu já dizia que isso podia acontecer que já ouvia alguns casos alguns clubes comecei-me a informar e ouvi alguns casos que isso não era novidade isso acontecer na Roménia e em alguns países não é? não só na Roménia em outros países também que isso já aconteceu e comecei-me desde logo a querer logo por causa disso também comecei ainda mais a querer-me valorizar individualmente não há como fugir disto quando comecei a perceber que e ainda tinha mais um ano de contrato então eu ainda quis mais evidenciar-me para poder vir para uma situação melhor apesar de continuarem-nos a prometer que era só uma situação temporária mas eu comecei-me a perceber que não iria ser e que achava que não ia ter que não iria acabar bem no clube o que nos fazia duvidar era porque até então era um clube super estável na Roménia cidade do Gás logo o Gás o sponsor do clube é do Gás Metano e logo aí o clube sempre foi muito estável então era nada fazia por ver que isso fosse acontecer mas pronto se não tiver as pessoas certas à frente dos clubes e se não fizerem uma boa gestão obviamente que isso pode acabar por acontecer e infelizmente para muita gente e também para mim ficamos a pronto foi um clube que neste momento penso que acabou ou se mudou de nome penso que foi assim e vai começar nos escalões mais baixos lá da Roménia mas pronto foi já aí eu percebia que poderia ser um clube que até então não tinha acontecido nada até janeiro era um clube totalmente estável e isso era a nossa motivação comprei-me com tudo davam-nos todas as condições do clube para o nível da Roménia dentro do clube tinha muito boas condições mas depois começou a falhar tudo e aí comecei-me a perceber que não ia acabar bem e comecei-me a confirmar mais tarde Ricardo e pergunto como é que se sente alguém longe do seu país com 29 30 anos dois filhos pequenos a viver essa situação ou seja como é que se lida com tudo isto o saláriozinho atraso como é que se lida com isto assim não é fácil eu nunca imaginei que ao estar a passar essa situação na Roménia que nem iria passar mais tarde outras dificuldades outras experiências mas tentei na altura não foi todas as condições eram desfavoráveis a nós para ser sincero mas eu na altura tentei-me focar e como já tinha tido uma experiência fora nos Emirados apesar de ser totalmente diferente da Roménia com o nível de condições e tudo tentei sabia que tinha que me valorizar ao máximo independentemente das condições e do que se estava a passar à nossa volta eu sabia que se me deixasse levar por aquilo então eu estava completamente ia-me desvalorizar completamente quando me regressasse a Portugal porque no fundo as pessoas ouvem e tudo se sabe no futebol mas depois ninguém quer no fundo saber disso querem é resultados e estatística e performance no fundo é isto então eu tentei-me focar ao máximo muitas das vezes até até brincar com as situações tem mesmo que ser assim na Roménia brincar com o que nos está a acontecer tentar abstrair e só focar naquela hora e meia do treino e depois ir no jogo mas sim não foi fácil na altura a minha família própria decidimos que a primeira fase eu estive sozinho depois eles foram viver comigo mas não era fácil e a família e eu também optámos por eles regressarem a Portugal para eu poder-me concentrar e focar ainda mais na parte final que não iria ser fácil a falharem contudo eu ia ter que me focar e pronto apelar ao meu ao meu espírito um bocadinho guerreiro para para ter os resultados e para poder valorizar e para poder ir para melhor porque eu sabia que na época a seguir apesar de estar lá outros portugueses e brasileiros e dizerem que aquilo ia melhorar eu já tinha definido na minha cabeça que eu iria sair acontecesse o que acontecesse e eu iria sair do clube eu só queria manter o clube foi o que o presidente nos pedia e as pessoas à volta por favor mantenham só porque inicialmente o projeto do clube era para muito mais mas pronto obviamente depois as coisas rolaram de outra forma era só manter a equipe e eu cumpri fiz o meu e e abracei outro projeto mas foi foi um ano muito marcante talvez o ano que se calhar eu possa ter crescido crescido mais derivado a tudo mas pronto foi um ano desafiante Ricardo e no meio de toda essa dificuldade que aqui numerou há algum episódio que consiga recordar com algum carinho alguma história lá está voltamos a este tema não sei talvez com os portugueses assim alguma coisa que recorde de forma especial assim a România dos países se calhar é o ano que eu tenho mais histórias obviamente nós costumávamos dizer que podíamos fazer um livro com as histórias por tudo que passámos as peripécias mas desde chegar de manhã ao posto médico e na brincadeira dizer olha pá tenho uma dor aqui ou estou a uma contratura aqui e eles dizerem pronto pá eu já li buscar um xarope ali com alguma coisa para as dozes um anti-inflamatório e eu e eu entrava na brincadeira com eles eles davam assim um fundozinho e eu a primeira vez não é caído depois não caí mais eu pensava mesmo que era sei lá alguma coisa natural que eles me estavam a dar ou algum xarope e depois percebi que eles davam-me a dar à guardiante que era palinca que é uma vida tipo de da Roménia e pronto para eles aquilo já era normal e eu entrava muitas vezes no gozo e pronto ali o posto médico que era onde ao menos nós nos abstraíamos de todos os problemas e onde brincávamos e depois pronto nas próximas vezes eu já sabia também tenho outras histórias nós por exemplo tínhamos eu e o Zé Manel com os nomes e juntos para o treino e nós tínhamos um lá na cidade onde nós vivíamos tínhamos muitos meninos a pedir na rua era uma situação complicada mesmo quando estava a nevar eles estavam lá todos os dias todos os dias a pedir leis que é a moeda da Roménia então era era um pouco complicado ver aquilo presenciar aquilo todos os dias e pronto para as pessoas de lá já era normal para mim para o Zé Manel aquilo tocava no coração nós não aguentávamos então todos os dias havia lá um menino que nos habituámos a dar e todos os dias dávamos dinheiro e eu e o Zé Manel brincávamos e eu disse assim olha qualquer dia ele aparece aí de Ferrari aparece aqui em médias de Ferrari porque nós todos os dias se fosse um pouco nós dávamos sempre qualquer coisa a ele e pronto também tenho essa história engraçada do Zé mas depois tenho muitas 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 histórias que nós desde as viagens em médias a maior parte das equipas ficam situadas em Bucareste então nós fazíamos cinco horas eram duas horas em linha reta e três a curvar e eles conduzem a uma velocidade incrível mesmo que esteja a nevar ou o gelo naquelas estradas nas montanhas a subir e a descer a uma velocidade incrível de autocarro e então os romanos todos já sabiam dizer o nosso palavrão quando nós íamos assustados então eles brincavam-me connosco e já diziam e eles diziam todos isso então mas tenho mesmo muitas histórias agora são tantas que às vezes até nos falham mas pronto claro imagino mas essas aí já são bastante interessantes perceber esse intercâmbio de idioma é muito interessante sem dúvida Ricardo e agora pegando aí nessa questão que falou há pouco de um dos seus objetivos era mesmo valorizar-se no sentido de encontrar algo melhor não digo isto de forma a menesprezar aquilo que foi o passo seguinte mas a verdade é que acaba numa segunda divisão neste caso da Turquia ao serviço do Tuzla Sport como é que se dá esta mudança o que é que o Leiva aceitar este convite pronto obviamente que a minha intenção não era ficar naquele contexto acho que não estava ao meu nível e acho que eu não merecia estar naquele contexto de tudo que envolvia socialmente para a minha família a minha família não merecia o que eu já tinha feito no passado acho que merecia mais e pronto o meu ciclo tinha chegado apesar das pessoas me prometerem e tentarem convencer a voltar e que me queriam repor tudo o que gostavam de ver de prémios de jogos de estudo e para que eu voltasse lá porque pronto eu marquei lá e tinha feito uma web que eles também me queriam valorizar mesmo lá dentro da Roménia tentar vender pão grande da Roménia porque havia muitas notícias que saíam e havia interesse mas pronto já tinha decidido que não iria ficar lá na Roménia até porque a minha família não se adaptou bem apesar de eu disto tudo que aconteceu até me ter adaptado bem que é um bocadinho contraditório acabei de fazer uma época positiva mas eu já tinha decidido que não então pronto a partir desse momento mesmo cá em Portugal algumas equipas me contactaram mas eu aí nesse momento decidi que não valia a pena que não iria regressar queria querer tirar proveito do que já tinha sofrido entre aspas na Roménia e tinha conseguido agora queria tirar proveito então queria continuar no estrangeiro e pronto depois fui estudando as propostas e isso também olhando agora para trás arrepender mas é se pudesse voltar atrás agora tinha feito as coisas diferentes porque não vale a pena falar em nomes mas tinha pessoas que me convidaram para outros projetos dois projetos distintos e que pronto lá está ia ter outra vez o acompanhamento português ia ter o suporte das pessoas por trás e eu penso que teria sido melhor para mim mas pronto tive uma proposta desse clube da segunda liga turca que financeiramente era muito mais apelativo e pronto e na altura decidi aceitar também era uma equipa de Istambul uma boa cidade também queria um pouco também pela minha família que eu sabia que era uma cidade muito mais interessante então tentei unir juntar aqui as coisas o financeiramento com o social para a minha família eu já conheci alguns portugueses que tinham jogado na Turquia falavam bem de Istambul e então eu decidi aceitar esse projeto mas pronto mais tardinha a perceber que não pronto que tinha errado mas isto faz parte da nossa da nossa aprendizagem da nossa é por isso que eu digo tudo que passei até agora há gente que também teve as mesmas experiências mas mais há pouca gente porque leva uma bagagem incrível para pôr os próximos desafios para o que vem daí para a frente no futebol Ricardo eu sinto que no mundo de futebol associa-se muito a Turquia adeptos fervorosos sentiu isso? tinha realmente ali uma uma fase de apoio diferente daquilo que tinha conhecido até este momento? é sim o clube que eu que eu assinei o Tuzla Spor era um clube recente era um presidente com posses financeiramente que adquiriu o clube e que no primeiro ano que subiu o clube logo à segunda liga a ideia era colocá-lo rapidamente também na primeira não era um clube que tivesse muitos adeptos não era um clube histórico nada disso mas sim eu senti mesmo na segunda liga cheguei a jogar em alguns estádios com 35 40 mil algo impensável em Portugal numa segunda liga e havia várias equipas lá mas sim senti isso os adeptos os fervorosos lá o futebol é uma febre autêntica eles são loucos por futebol mas sim senti esse lado obviamente que depois falta falta muito o outro lado o lado profissional a sensibilidade que nós temos de buscar essa coisa obviamente que isso e digo mais pela minha equipa nem sei tanto as outras mas pela minha que a esse nível faltava faltava quase tudo para ser sincero e foi isso que levou a ficar apenas meio ano na Turquia já disse que errou neste passo conta-nos um bocadinho o que é que o leva a considerar que foi um erro digamos assim é assim eu chego lá como uma grande aposta do presidente e do treinador fizeram um esforço para grande para a realidade do clube da segunda liga fizeram um esforço grande para me contratar pronto eu aceitei recordo-me e para as pessoas perceberem também quem não esteja a escutar mas quem é do futebol sabe quando é a realidade e a maneira de trabalhar aqui na Europa e em Portugal para esses países é totalmente diferente eles quando contratam um estrangeiro para ter performance imediata tem que se dar rápido ao clube se não der pronto eles querem trocar e pronto e as coisas não começam a desenrolar e eu aconteceu um bocadinho disso penso que ao segundo ou terceiro jogo tenho uma lesão e depois tive o meu tentei tentei ir recuperar também rápido e pronto e as coisas não estavam a correr assim assim tão bem e pronto e depois aqui isto é um desenrolar foi um capítulo tirando as outras experiências dos outros países que eu entendo muitas das pessoas não tinham culpa e até me usava um bocadinho com as situações e as peripécias que nos iam acontecer a Turquia foi ao contrário foi um país que por exemplo a minha família adorou socialmente adorou Istambul a minha família adorava mas eu a nível a nível profissional foi talvez a pior a pior experiência que tive no futebol não queria até nem queria entrar em promenós porque foi porque foi complicado a minha saída do clube o chegar a acordo também derivada a minha personalidade forte não sou uma pessoa fácil de aceitar e que me de aceitar as coisas como as pessoas querem que sejam no futebol quando se assina quando se assina um contrato tem que se cumprir se não for tem que se chegar amigavelmente e neste caso eles não queriam chegar e foi uma fase ali complicada até eu chegar a acordo mas pronto consegui consegui conseguimos terminar a bem mas foi uma fase um bocadinho complicada por isso que eu digo que eu que passei por isto já ouvi algumas histórias mas só quem passa é que sabe então é preciso muito cuidado quando se aceita alguns projetos por vezes é por vezes é melhor mesmo que financeiramente não seja tão aliciante mas ser um projeto sólido que esteja pessoas por trás que nos possam acompanhar e defender isso é muito importante foi a minha primeira aventura que fui praticamente sozinho não tinha acompanhamento de portugueses pelo menos não tinha nenhuma referência não tinha nenhum colega português não tinha nenhum treinador nem nenhum nem um empresário português e nessas situações sim penso que é aventura a mais há casos que têm sucesso mas a percentagem de sucesso no caso desse é muito baixa e até desde já aproveito para aconselhar a quem a quem possa vir a passar por isso ou possa ter vir a decidir para ter muito cuidado porque é preciso saber bem aquilo que para onde se vai porque uma época faz muita diferença na carreira do jogador e é preciso realmente decidir bem e com calma e e e e e penso que ter as pessoas certas à nossa volta isso é o mais importante que eu tive durante muito tempo da minha carreira e que nesta parte final não tive tanto e mais a partir agora deste caso da Turquia neste último ano dois que as coisas ficam mais complicadas e depois temos que correr atrás do atrás do do prejuízo como costumamos dizer Ricardo pelo que eu estou a perceber ao longo desta conversa que estamos a ter o Ricardo teve um bocadinho de azar entre aspas porque quando se adaptava bem no plano esportivo se calhar a nível social você e a sua família não estava tão tão bem e acontecia também o contrário ou seja quando a sua família até gostava de uma cidade como era o caso de Istambul o Ricardo a nível desportivo não estava tão bem no clube foi aqui mesmo um bocadinho de azar naquilo que foram as suas experiências é isso eu não gosto muito de pegar de te vazar nunca dificilmente utilizo essa palavra eu costumo dizer que pronto são decisões e depois temos que saber controlá-las não tendo sido a melhor temos que tirar o melhor e pronto eu fui pela experiência as experiências que passei mas sim acabou por ser um bocadinho engraçado isso que foi quando socialmente na Turquia a minha família adorava estar lá mas eu não me conseguia não me conseguia encaixar não me conseguia eu costumo dizer que eu sou um jogador que tem que me identificar com os clubes onde eu estou há jogadores que não facilmente se cumprirem ou um clube que não tenha muita história não tenha muitos adeptos se calhar eles até preferem não chateiem muita cabeça e tudo eu não eu sou um jogador que preciso sentir preciso sentir preciso de vir de dentro para eu dar tudo por esse clube e quando não é quando quando é um clube muito histórico não tem muita história não tem adeptos ainda para mais ainda estão a falhar contigo por mais que eu queira ser profissional por mais que eu queira fazer tudo certinho quando não sai de dentro a mim não vale a pena e pronto eu ainda tentei ali mudar mudar o meu mindset o meu chip mas na Turquia confesso que não conseguia mudar e só havia uma uma maneira era pronto mudar mudar de equipa mudar de projeto mas socialmente sim pronto é uma boa cidade Istambul apesar do do trânsito imenso que é o único que se não tem lá mas de resto oferece tudo tudo que tu precisas é uma cidade que te oferece é uma cidade muito interessante até para quem quiser visitar e para ter uma experiência diferente e agora eu pergunto essa questão da identificação com o clube aconteceu na experiência na Grécia ao serviço do Iónicos ou seja nesta segunda metade da temporada já sentiu mais isso ou também não foi uma experiência propriamente positiva pronto o que aconteceu aquilo que eu te falei foi uma experiência negativa na Turquia e eu queria sair rapidamente dessa situação e encontrar uma alternativa na altura a minha ideia era regressar a Portugal para ser sincero e entretanto apareceu-me um bom projeto não vale a pena estar a dizer qual é a equipa neste momento até é uma boa equipa na primeira liga e está a fazer um excelente campeonato apareceu-me esse projeto e eu estava para aceitar ainda não tinha a certeza faltava chegar a acordo com a equipa da Turquia e pronto isto tudo tem a ver com timings às vezes é o dia em que se consegue rescindir para depois às vezes a equipa pode esperar como pode não esperar e entretanto pronto quando eu termino lá na Turquia o clube da Grécia ligou-me e fez-me pronto eu já estava já tinha tido anteriormente várias propostas da Grécia e nunca tinha aceito neste caso fizeram era uma equipa que precisava muito de um jogador com as minhas características e recordo-me que na altura foi uma decisão tinha que decidir muito rápido foi uma questão de horas ou regressava a Portugal e ainda esperava por essa equipa portuguesa que faltava afinal umas coisas ou então era aquele já certo daquela equipa da Grécia e Onikos e era para jogar imediatamente o treinador pediu-me muito para ir porque tinha um jogo com olimpiagos eram duas equipas grandes nessa semana era num domingo e um meio da semana penso que era olimpiagos e panatinaicos e pronto aquilo mexeu um bocadinho comigo comecei que ia encontrar uns adeptos fulgorosos e apaixonantes que são até do Onikos contra essas equipas grandes e eu sabendo disso sabia que era uma boa montra para mim e pronto e decidi como estava ali na Turquia ligeiramente perto da Grécia eles pediram por favor para eu viajar ir conhecer o clube pronto e eu decidi aceitar não regressei a Portugal eu costumo dizer ainda digo até hoje se eu tinha regressado a Portugal só para vir a casa enquanto não me decidia obviamente eu tinha aceito cá o projeto cá em Portugal não foi assim decidi ir para a Grécia e depois é como eu costumo dizer o meu último época foi uma época atípica tudo me aconteceu não gosto de falar muito sobre isso e de me focar muito nisso já foi mas foi uma época que tudo me aconteceu desde chegar lá eu ia jogar passar dois dias com olimpiagos assino e treino assino depois ia para o estágio e estou a entrar no apartamento já para ficar decidido no apartamento e comunica-me que eu acusei positivo ao Covid então o clube ficou eu e o clube em choque eles tinham me contratado para aquele praticamente porque precisavam daqueles dois jogos e iam ficar saindo um jogador que tinham investido e eu também porque tinham decidido que era para jogar imediatamente então fiquei 15 dias em casa depois voltei a dar positivo quando voltei já tinha perdido já tinha quase meio de fevereiro ou final de fevereiro e ia ter que fazer uma mini para a época pronto foi contratempos sobre contratempos e quando é assim depois ou quando voltei a equipa já estava a ganhar e quase que esperar que acabe a época e pronto e aí depois foi quando decidi voltar a Portugal e estabilizar e pergunto-lhe precisamente sobre isso este regresso é para ser indefinitivo ou seja não conta-se em mais de Portugal sabemos que a vida de um jogador muda da noite para o dia mas o seu objetivo é terminar agora a carreira aqui em Portugal sim é assim pronto quando só aqui um bocadinho quando foi a situação distante da Grécia apesar que profissionalmente por essas todas peripécias que me foram acontecendo até um bocadinho estranhas pronto foi uma época atípica às vezes parece que tudo encaixa tudo corre bem e há outras que nada encaixa pronto mas socialmente Atenas era o clube que ficava em Atenas era um país muito bom o clima muito bom tudo ótimo mas pronto já estava um bocadinho cansado digamos assim destas aventuras logo eu que tinha dito que sou uma pessoa que gosto de aventura que gosto de experimentar sou aventureiro mas pronto também já chega e tinha decidido pronto que ia esperar apesar de eu saber que tinha sido um ano complicado e toda a gente me conheceu em Portugal mas como tinha sido um ano que tinha jogado pouco ia ter que ia ter que pronto ia ter que analisar bem e ver o que era melhor para mim e eu pronto esperei e não me apareceu foi-me aparecendo algumas coisas de início algumas propostas e eu fui recusando e depois reparei que pronto tinha que tinha que recuar aqui à base e era muito importante para mim era quase obrigatório estar com a família regressar estabilizar porque como deves compreender isto foi muito da aventura para a minha família e eu costumo dizer até que exagerei um bocadinho a nível de filhos a nível de adaptação escolas por exemplo na Turquia só para ter uma ideia a escola inglesa quando eu cheguei a Istambul ficava a escola internacional ficava a 45 minutos então eu decidimos adaptar os meninos a uma escola turca Karen Tuzla na altura imaginou como é que é este processo que só falava um turco só uma professora lá que falava um bocadinho de inglês e nós conseguimos adaptar os filhos lá e depois passado um tempo ter que estar a sair novamente então isto foi complicado para a minha família foi muita aventura e não podemos pensar só em nós obviamente aliás a família até deve estar até por vezes tem que estar em primeiro lugar e então eu decidi estabilizar e dizer que tinha que regressar cá precisava de assentar ideias voltar a trabalhar com pessoas da minha confiança à minha volta no futebol e extrafutebol profissionais que me possam ajudar para eu voltar outra vez à minha melhor forma e pronto e organizar e estabilizar até por causa da família e neste caso ajudar o Leixões pronto a fazer uma época tranquila e a conseguir coisas bonitas Ricardo já terminámos aqui a nossa viagem agora eu tenho só aqui um pequenininho jogo peço respostas mesmo rápidas basicamente é isto é perguntas e respostas rápidas para começar pergunto qual foi o país do estrangeiro em que mais gostou de viver de forma geral de viver no Dubai o país com a melhor gastronomia Grécia o clube com o melhor estádio a nível de infraestruturas o da Grécia talvez o clube com os melhores adeptos o da Grécia Grécia o melhor jogador com quem jogou nestas aventuras no estrangeiro eu sei que é difícil eleger um mas ui deixa-me pensar aqui um bocadinho o melhor jogador o melhor jogador deixa-me rápido aqui posso dizer olha nesta última época tinha um jogador na Grécia pronto derivado a tudo até isto está a acontecer na Ucrânia o Chigrinski foi um jogador que me marcou portanto tudo estava a acontecer e ele foi um jogador que também passou para o Barcelona e acabou por ser um jogador com algum nome agora para não estar a pensar em todos os clubes mas o Chigrinski foi um grande central um grande jogador que apanhei nesses clubes criou uma boa relação com ele de alguma forma é uma pessoa que leva para a minha vida a experiência de vida dele e eu lembro de estarmos agora na Grécia quando começou tudo quando começou a guerra e pronto também sofrer ali um bocadinho com ele mas pronto foi um jogador que me marcou um bocadinho um dos estrangeiros que me marcou um bocadinho o melhor treinador que apanhou nestas experiências no estrangeiro só no estrangeiro? sim no estrangeiro o Mr. Josh Costa obviamente o melhor adversário que enfrentou ou assim alguém que não consigo passar por este adversário? equipe? ou o jogador? não o jogador o jogador o jogador o jogador deixa-me ver difícil difícil não é isso eu penso que foi ele assim não me recordo a ser nenhuma defesa que me tenha colocado aquelas dificuldades todas ok ok é o mesmo exatamente e só mesmo para terminar pergunto um jogador que não esquece no estrangeiro nestas aventuras no estrangeiro pode ser pode ser o meu primeiro jogo nos Emirados o meu primeiro golo foi um golo que me marcou estava ali à procura era a minha primeira experiência fora não é que tenha sido um jogo assim também era um jogo importante para eles não é que tinha a envolvência não tinha assim tantos adeptos mas foi o meu primeiro golo no estrangeiro marcou-me Ricardo está feito só lhe posso agradecer pela ajuda foi um gosto ter esta conversa consigo e muito obrigado mesmo muito obrigado eu é que agradeço a oportunidade de poder contar as minhas histórias e de partilhar um bocadinho as minhas aventuras que foram muitas em um curto espaço de tempo mas pronto foi interessante e que vou levar para a vida e fica aqui o meu registro e a minha partilha muito obrigado obrigado e quanto a vocês já sabem vemos-nos no próximo episódio de 4 Cantos do Mundo e aí Obrigado.